Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Mangote, olha aí! Você, amigo, olha aí! Marca pra fazer! Ó o carro! Opa! Uma chuva muito perigosa está tomando conta da cidade. Nosso repórter traz mais informações. Exatamente! Tá ventando muito aqui! Maravilha! Agora falando de futebol, um vulcão que tem milhões de anos pode entrar em erupção a qualquer momento. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo? A qualquer momento pode entrar em erupção... O foguete, na tentativa de levar o ser humano novamente pra lua, explode no meio do caminho. É isso mesmo? É isso mesmo? Eles não conseguiram chegar até aqui. Podemos começar? Mas só eu cheguei? Não, mas é só você. Só você pegou recuperação na minha matéria? Não, isso é possível. Ninguém pegou recuperação em arte? Você pegou. E aí, o que eu fiz pra pegar recuperação em arte? Fiz um desenho feio? Pintei fora da linha? A arte barroca se recusa em se interar dos valores culturais dos primeiros... É, agora eu lembrei por quê. Gente, não acredito que a Lorena não pegou recuperação nessa matéria? Ah, cara, eu peguei recuperação em educação física! Em 1891, foi inventado o basquete nos Estados Unidos, Massachusetts. Tá, agora eu entendi a porquê. Caraca! Botar na testa! Café! Estou louco! Estou louco! E aí, bicha? E esse foi A Invocação do Pau Esse filme foi malar Eu gostei demais Eu já vou indo embora já Demorou Baseado em Fatos Reais É tentar achar algum mano Eu tenho fetiche em ser corno Vamos ver se a gente consegue achar algum mano Pra desembolar com minha mina Pago milzão no Pix Marcha no progresso família Tô aqui com minha namorada E agora tô indo colocar silicone É assim né Eu já falei com ela que eu gostaria demais Então eu tô indo lá agora Fazer a cirurgia E marcha no progresso Jorge, pra te conquistar Eu vou fazer uma mágica, posso? Tá bom, pode fazer Tá bom, olha só Aqui ó Pra você Nossa, flores Muito obrigada Por que tá fazendo? Porque eu tenho ido meu É, eu queria falar um negocinho também Pro Papai Noel aí Caso ele estiver vendo meus stories É, alguns pedidos aí Que eu tenho pra esse ano Se puder É, vou começar aqui tá É, colchão por favor Que eu achei muito caro O colchão Eu não sei desde quando O colchão ficou tão caro Que ninguém tá discutindo sobre isso Mas beleza Papai Noel Segundo Sofá Poltrona Lençol 300 fios Ou mais Mesa de jantar Cadeira de jantar Pratos com detalhes O meu é sem detalhe Não é muito legal Tô querendo Sabe, só pra montar uma mesinha legal Playstation 5 TV Não dá, né Esse cara é louco Qual é que eu ia fazer com essa Preta a tempo Eu fui no México esse dia 100% das mulheres São mulheres Boa tarde O que você vai fazer com o décimo terceiro? O que é isso? Peligão! Peligão! Como foi combinado há um mês atrás A sentença de vocês será reduzida De acordo com a quantidade de pessoas Que vocês convenceram a largar as drogas Começando por você Eu convenci 17 pessoas, Vossa Excelência Eu mostrava esse desenho pra elas E falava Essa é sua fortuna antes das drogas E essa é depois Muito bom, Vinny Sua pena será reduzida em 17 meses E você, Teles? Eu convenci 42 pessoas, Vossa Excelência Eu mostrava esse desenho pra elas E falava Esse que é seu cérebro Antes das drogas E esse que depois Impressionante, Teles Sua pena será reduzida em 42 meses E você, Lu? Eu convenci 552 pessoas, Vossa Excelência 552? Eu nunca vi isso antes Que método você usa? Eu usei um método similar ao deles Eu mostrava esse desenho e falava Isso aqui é o suco Antes de entrar na cadeira Tô nem ali Nem aí Funcional, não tô nem ali Nessa merda Merda de videogame E aí? Qual vai ser o filmezinho de hoje? Vi que lançou vários Como assim, filme? Hoje é só a gente Como assim? Não tem filme, hoje é só a gente Eu ouvi por causa do filme, né? Que... Mas filme? Olha a gente É que eu acho que eu vou ir limpar um pra cá Nossa, mãe, faz tempo que a gente não come um sushizinho, né? Podia comprar um salmão Ah, é verdade, né? Filho, faz tempo mesmo Vai lá então, compra duas pecinhas Mas cuidado com o preço Que o salmão é caro, hein? Tá bom? Vou te dar o cartão Duas pecinhas? Essa porra dessa luz Filho, eu vou sair rapidinho ali e já volto Você só vai perder seu tempo, só Mas por que eu vou perder meu tempo? Porque eu já comprei o seu cigarro Pega Filho, obrigado, mas eu ia voltar Daqui uns 30 anos O que você tá fazendo aqui? Eu, eu... Vou ver o jogo do Palmeiras E cadê do camisa do Palmeiras? Eu coloquei pra lavar Mas eu tenho umas 20 Coloquei todas juntas ao mesmo tempo Peraí, e o que você tá fazendo aqui? Eu, eu vim encontrar um amigo meu Que vai cantar aí o... Tyler Pô, tô vendo aqui, eu acho que eu me enganei Me comprei a igreja pro jogo Eu acabei comprando pro show desse Tyler aí É, ele tá bombando, né? Onde você vai ficar? Isso é prêmio Sério? Eu também Vamos Oh, aí é foda também, hein? Treinando o braço, pai? Cadê o treinão de perna, pô? Por isso que você não cresce Tomar no cu Olha só a lancha de quem eu achei hoje Tigrinho Coelhinho Olha o tourinho Falou Falou Quer dizer, eu tô embrasado Mentira Dudu, lembra da Gabriela? Lembro, Zé O que que tem? Olha pra trás disfarçado Ela tá com um cara pichadaço Cadê? Cadê o que, menor? Você perdeu alguma coisa aqui? Não, é, é Cadê o pão de ônibus aqui? Alguém pode me ajudar? É, rapaz, 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 né? Ajuda o pão de ônibus, pavo Como assim, Camila? Que você perdeu três matérias na escola? A gente vai ter que conversar, minha filha, né? Por quê? Por que que eu te mando pra escola? Cadê o pedaço de pau? Cadê o pedaço de pau? Cadê o pedaço de pau? Mano, até foi muito louco, velho Eu ganhei um PC Gamer do nada E aí foi... Quem? Ah Quem, o quê? Eu perguntei E você foi experimentar ontem? O quê? Ah, as pessoas sempre falam que eu sou de... Desculpa, gente, adver... Tem um pano Ai, que vergonha Pode deixar que eu vou pagar, tá? Você acredita que o meu celular caiu aqui dentro? Ai Hum, vai ficar roxo A verdade é que as coisas acontecem comigo Não sei por quê Eu já tô até acostumada a cair Quando eu caio, eu já fico um tempinho no chão pra descansar Porque eu sei que eu vou cair de novo Eu sofro? Não, não Quem sofre é quem tá comigo Eu sou um perigo Ai, meu Deus do céu Ai, sério, gente Ai Você quer deixar algum recado? Quero sim É aqui Gente Tô bem Tô bem A cadeira de plástico quebrou Ô ladrão aí, moço Socorre Qual é, meu irmão? Tu acha que só porque eu sou preto eu sou ladrão? Eu só ia entregar a identidade pra ela Agora tu pega, ó E entrega pra ela, viu? É Melhor Melhor Pra você falar pra você e falar credo Eu queria ser assim Olha o que que pega Tem três regras do rolê Três regras É, a primeira Não olhe pra ninguém Não olhe Não olhe pra mulher de ninguém Jamais E não pise no tênis de ninguém Demorou Mas então Você tá com aquele cinquenta quanto que sua avó te deu Tá na bag É o eu, maluço Quer gravar um descrito ao candi? Precisando de ajuda é só me chamar, tá? Tá bom Marco Oi Esse aqui é o Jonatas Tudo bem, prazer No funcionário Tem como você ensinar o serviço pra ele? Claro, agora Eu ensino tudo certinho pra ele Vem aqui comigo, Jonatas Vamos lá Novado Ó, primeira coisa Essas aqui são as sacolas da loja, tá? Eles falam que é pra gente entregar na mão do cliente Mas a gente não é garçom, né? A gente é vendedor Então deixa aqui que os clientes vêm e buscam A maioria tem pé e tem mão pra vir buscar Então é isso Mas se te perguntar, fala que é pra entregar na mão Tá Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa O que que é isso daqui? Ué, lixo Não Tudo mercadoria nova, roupa nova A gente coloca em saco de lixo só pra disfarçar pro ladrão Ó, depois do meio dia Recebeu alguma coisa Não põe a mão Deixa pro turno da tarde Que eles que vão organizar Quanto menos serviço pra gente, melhor Tá bom O nome disso daqui é Roller Ah, entendi Pra que que é? É um cabideiro Eu praticamente não uso não Prefiro levar as roupas na mão, tá? Outra coisa Só fica atrapalhando o caminho Ninguém guarda no lugar Eu que não vou guardar isso daqui Os clientes ficam tropeçando aí Aqui, ó Provador número um Tá desativado, tá? Mentira A gente que combinou todo mundo De ter um espaço reservado pra gente dormir Tirar uma sonepinha De uns 30, 40 minutos A gente merece Agora é minha vez, tá? Vai lá trabalhar aí, ó Boca de sirim Tá bom Só organiza as de cima De baixo, ninguém vê E aí, Marcos? Ensinou tudo pra ele? Tudo Foi ótimo dia Passei tudo certinho O menino é muito bom Vocês estão de parabéns Vai ser um sucesso de vendas Eu tenho certeza Ah, que bom Primeira vez foi com uma mulher Né? Que você pegou ela Há muito tempo atrás, velho Há muito tempo atrás Ela tinha 60 anos, caralho E daí? Se ela tinha 60 anos Vai, fala, velho O que você tem pra falar? Você tá enchendo site todo dia Eu tô grávida Eu tô grávida de você Você não prendeu a atenção Qual o nome do cachorro do Mickey? Mouse Nós já fez a oração? Positivo Nós já mexemos no TikTok? Positivo E nós também já? Positivo E água, né? Nós já bebeu água Aham Inclusive nós colocamos um copo de água Do lado da cama dele Pra esse caso dar sede de madrugada Ah, filha da puta Ô, chefe Eu tava apagando as luzes aqui E me parece que ele bebeu água Demais da conta Nossa Ah É bem capaz de ter que usar o banheiro, viu? Se bem que da última vez Ele mijou na cama mesmo Falei pra parar com esse trem De sonhar com barata O menino tem meia de barata Alô É da central? Aqui nós precisamos Já? Fia da zunha Um perrito Que te disseram? Me la vou a levar Uma Seu Ah 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 Christe Eu tenho... Joel, o Tiririca. Ai, não, mano. Oi. Vocês estão aonde? Eu estou pescando, amor. Não te falei que nós vinhamos para pescar? Estão pescando com quem, mano? Vocês estão pescando com quem aí? Estão pegando piranha. Tem piranha aí? Piranha? Tem piranha? Tem piranha. Piranha é peixe. Ah, o que aí? Ah, piranha! Não, piranha é peixe, meu Deus do céu. Se eu sonhar que vocês estão com mulher aí... Não tem mulher aqui não, só tem nós. Só tem nós. Vou fazer um vídeo para tu. Espera aí. Vou ligar o vídeo aqui. Cadê? Cadê? Só tem nós aqui, ó. Só tem nós aqui de um homem aqui. Guaito, se eu descobrir que tem mulher aí, eu dou um jeito. E aí, tu sabe? A gente vai voando, a gente vai. Não, a gente vai voando aí. E tu vai vir como para cá? Vai querer vir para cá? Está em São Paulo, tu como que tu vai vir? Mas não sabemos onde nós estamos, que nós estamos a 90 quilômetros para dentro da mata. Não interessa. Vocês não acham que a gente não encontra vocês aí, não é? Não é? Não é uma floresta, mas onde? Não quer vir como para cá, não? Não é? Não ia pescar? Não é? Hello, sir. She was a fairy. Mas, Laura? Não! Não! E a sec te cola tem pelada aqui hoje, hein? Eu tô indo! E a safada? Você pode pôr o cinto? Quê? Você tá perguntando se eu tô usando cinta? Meu amor, eu tenho lipo-led! Viu? Você tem álcool em gel? Só um minuto. Álcool em gel... Eu sei que eu tenho aqui em algum lugar. Faz calor? Aí você sabe como é bom de mulher, né? Gente, cadê esse álcool em gel? Aqui, ó. C'mon, man! NOOOO! Masha'Allah! NOOOO! 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 Ô, tia, você tem namorado? Eu? Não tenho, não. Ah, você é sozinha. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Lourdes. Fala oi, filha. Oi. E aí, vocês gostaram do bolo? Você que trouxe o bolo pra gente? Aham, o que você achou, Ana? Eu comi tudo, menina, tava uma delícia. Ué, mãe. O que foi? Mas se a senhora gostou, por que a senhora jogou tudo no lixo? Oi. Oi, tudo bem? Você que é o marginal que tá namorando a minha irmã? Marginal? Eu? Não, quem falou isso? Minha mãe. Ô, tia, você acha que existe árvore invisível? Árvore invisível? É. Não, não existe, não. Por quê? É porque eu escutei meu pai e minha mãe brigando ontem, minha mãe falou que vai embora porque não aguenta mais os galhos que meu pai dá pra ela. Só que lá em casa não tem árvore. Oi, amigo, saudade. E aí, ô imbecil, idiota, otário. Ai, nossa, amigo, o que que é isso? Não, amigo, é apelido carinhoso. Amigo, o que que é isso? Ah, não, isso é seu. Eu fiz uma playlist com umas músicas que lembram a nossa amizade. Ah, que fofo. Para, para, velho. Amigo, eu amei essa camiseta. Não, pode ficar, é sua. Não, amigo, a camiseta é sua, tá? Não, pode ficar, tô te dando. Pode ficar, sério, eu nem gosto dessa camiseta. Como que você não gosta? Você que comprou. Pode ficar, pega logo, aceita. Nossa, eu amo esse aqui. Amigo, o que você tá fazendo? Não, relaxa, eu tô levando isso aqui. Só compra tudo isso pra mim, não precisa. Ai, amigo, eu te amo, sabia? Você não vai falar que me ama, não? Tchau, amigo, dá um abraço aqui. Tchau, amigo. Obrigado. Manda mensagem enquanto chegar em casa. Oi, tudo bem? Tá, tira primeiro. É, tá aqui, ó. Quando tu for embora, te dá pra metade, tá? Tá, vamos lá, porque eu não quero fazer isso no meu tempo, não. Mas o que a mulher espera, é o DJ que é bruxo e tudo. Mas o que a mulher espera, é o DJ que é bruxo e tudo. Eita, eu tô mais coisa tremida ainda. Tá, depois agora me mostra uma coisa que você domina muito. Tipo o quê? Ah, o que você domina muito. Se você acaba comigo, se me mexe louco. Eu não pedi isso, não, eu vou acabar contigo. Pois acaba comigo. Eu vou acabar contigo. Pois acaba comigo. Eu nunca perco o X1. Tá com fome? Então, me dá um comentário. Abre a boquinha. Você poderia estar colocando outra coisa na minha boca, né? Meu Deus! Como assim que eu não gosto de amendoim? Obrigado, viu? Eu não sabia que isso era possível, mas eu acho que eu tô apaixonado. O que foi, Tess? Eu acho que ela não gosta de amendoim. Eu acho que ela não gosta de amendoim.